Música Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Música Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo a temática da possibilidade do conhecimento e as contribuições do texto hoje são do professor Miguel Reale, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre esses teóricos. Vamos então ao nosso primeiro slide. O dogmatismo tem sido interpretado por várias formas. Kant, por exemplo, considerava o dogmatismo todos os adeptos da metafísica tradicional, porquanto, dizia, haviam tentado resolver o problema do real, sem colocar previamente o problema do conhecimento mesmo. Nesta acepção, portanto, deveríamos considerar dogmáticos todos os pensadores que não situam como problema prévio e prejudicial a indagação do valor e do alcance do próprio conhecimento e, a priori, confiam nos poderes da razão. Trata-se, porém, de uma colocação muito restrita. Preferimos manter o sentido tradicional da palavra, concebendo o dogmatismo como aquela corrente que se julga em condições de afirmar as possibilidades de conhecer verdades universais quanto ao ser, a existência e a conduta, transcendendo o campo das puras relações fenomenais sem limite impostos, a priori, a razão. Aqui nós temos, então, uma primeira perspectiva que o autor nos traz, que é a relação do dogmatismo, ou seja, a verdade pré-estabelecida, aqueles conceitos que já são compostos por verdades. Aí podemos fazer até uma atribuição à própria característica jurídica, que, em outras palavras, se faz diante de toda uma relação normativa que é a verdade, ou seja, aquela norma deve ser seguida. Portanto, estamos diante de um processo dogmático. Vamos, então, ao nosso próximo slide? O dogmatismo, portanto, envolve sempre a afirmação de certo aspecto do absoluto como cognicível. A palavra dogma, aliás, traduz esse significado. Dogma é aquilo que é posto como princípio ou doutrina. É por esta razão que a ciência jurídica se manifesta como dogmática jurídica, quando ela tem por objeto de estudos a norma jurídica vigente, aceitas como ponto necessário de partida para a determinação do direito positivo. O direito positivo constitui-se, pois, com base no conjunto de regras e preceitos postos pelo legislador, pelos costumes ou pela jurisdição e por convenções lícitas, e que, pelo simples fato de serem vigentes, devem ser hábitos como obrigatórios. A dogmática jurídica, como entendemos, é a ciência do direito enquanto elabora tais regras postas, das quais o jurista não pode fazer abstração. Percebam vocês que aqui a gente já faz uma ligação direcionada ao pensamento jurídico, que, em outras palavras, é o que nos traz essa concepção de uma verdade pré-estabelecida, ou seja, essa verdade que se materializa a partir das normas, que é, em outras palavras, uma convenção coletiva. Portanto, nós temos aqui uma visão teórica que vai trazer essa concepção, então, do que é a importância da norma como uma relação dogmática. Então, trazemos aqui essa primeira perspectiva trazida pelo autor. Vamos, então, ao nosso próximo slide. Passemos agora a examinar o problema do ceticismo, que, geralmente, se contrapõe ao dogmatismo. Enquanto o dogmatismo afirma a possibilidade de atingir-se a verdade com certeza e sem limites a priori, o ceticismo implica uma constante atitude dubiativa, ou, em todos os graus, de forma de conhecimento, convertendo a incertezas em característico essencial dos enunciados, tanto da ciência como da filosofia, muitos autores colocam no quadro do ceticismo uma série de doutrinas, como, por exemplo, o criticismo de Kant ou o positivismo de Augusto Conte. Parece-nos que essa subordinação não tem razão de ser. O ceticismo nunca abandona a atitude dubiativa do espírito, mesmo quando enuncia juízos de natureza científica. Veremos mais tarde que o relativismo baliza o conhecimento humano, excluindo de suas possibilidades a esfera do absoluto, mas daí não resulta que o relativismo possa ser considerado cético. Aqui nós trazemos, então, outra perspectiva, que é a perspectiva do ceticismo, ou seja, o cético é aquele que efetivamente duvida de todos os fenômenos apresentados. Portanto, nós temos uma vertente diferenciada do dogmatismo, ou seja, contrária. A partir do momento que o dogmatismo traz a verdade, o ceticismo vai questionar essa verdade, que é uma das características desta vertente teórica, que também faz parte da relação da produção do conhecimento. Vamos, então, ao nosso próximo slide? Relativismo é, por exemplo, Kant, no plano teorético ou da razão pura, consoante às bases de sua filosofia crítica. Como já tivemos ocasião de dizer, Kant subordina o conhecimento do objeto a algo que pré-existe, logicamente, em nosso espírito, as formas, a priori, da sensibilidade e as categorias do intelecto. O homem não pode conhecer senão fenômenos, considerando-se fenômeno aquilo que é suscetível da experiência. Só conhecemos o que ocorre no plano fenomenal, porque só isso é apreensível por nosso espírito, que impõe suas leis ao universo. O absoluto é um limiter intransponível que a nossa razão não atinge. Diante do absoluto, que não é matéria de intuição, a razão entregue a si mesma fórmula, respostas antinômicas ou contrárias, sem ser possível dizer qual das respostas é a verdadeira. Não posso, pois, ter certeza de que o universo é finito ou infinito, ou se a alma é ou não mortal, porque, racionalmente, posso carregar argumentos pró ou contra ambas as teses. Aqui trazemos outra perspectiva, ou seja, a visão do relativismo, a característica de cada vertente, de cada teórico, de cada posicionamento, que vai, em outras palavras, ser visto de uma forma relativa. Ou seja, nós temos aí duas posições que podem ser apresentadas diante de uma mesma perspectiva. Aqueles que vão ter uma visão de uma determinada forma e aqueles que terão uma visão de outra forma. Ou seja, para pensarmos na concepção do conhecimento a partir do relativismo, ele vai, em outras palavras, para ser posto de formas diferenciadas. Então, nós não temos somente uma vertente. Trazemos diversas outras perspectivas da mesma concepção que é apresentada. Então, é um processo relativo, ou seja, a relação de apresentar diversas vertentes dentro de um mesmo conceito. E o relativismo nos traz, então, essa perspectiva. Vamos, então, ao nosso próximo slide. Outra posição relativista é aquela que nos é dada por Augusto Comte e por todos os positivistas. Também Comte declara que não podemos conhecer senão fenômenos. O conhecimento dos fenômenos está na dependência dos recursos das ciências positivas, culminando em uma síntese que outra coisa não é senão a filosofia. Como bem esclarece Ernest Keisner no quarto volume de sua obra monumental sobre o problema do conhecimento na filosofia e na ciência moderna. A regra fundamental do positivismo consiste em afirmar que toda proposição que não possa ser reduzida com o máximo rigor ao simples testemunho de um fato não encerra nenhum sentido real e inteligível. Acrescenta Cassièr que esse critério de sentido que Schirr e Carnap põem à frente do positivismo lógico moderno já aparece diafanamente formulado por Augusto Comte. Aqui então a gente pôde perceber que na relação do conhecimento trazemos três perspectivas diferentes. A primeira delas é o dogmatismo a segunda delas nós temos o relativismo e a terceira nós temos então o ceticismo ou seja o processo cético que é apresentado por esses teóricos. E cada uma delas tem uma complementação importante ou seja ela traz os questionamentos. Quando temos a vertente do dogmatismo nós temos então a perspectiva imutável uma verdade que se estabelece a partir daquele determinado conceito. Quando trazemos o relativismo podemos ver essa perspectiva por diversas óticas entendendo que ela pode ser vista de uma forma a mesma perspectiva vista também de uma forma diferente. E quando trazemos a característica do ceticismo em outras palavras o processo do questionamento através de uma determinada informação apresentada um conhecimento e aí nós trazemos então essas três vertentes que fazem parte da produção do conhecimento. A todos vocês espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática nos encontramos no nosso próximo vídeo. vídeo.